Olá, a semana foi de muitas atividades na Câmara de Rio Preto. Já na segunda-feira, o Plenário do Legislativo recebeu o lançamento da Campanha da Fraternidade 2018, cujo lema é Superação da Violência. O lançamento teve a presença do Bispo da Diocese, Dom Tomé Ferreira da Silva. Já na terça-feira, durante a sessão, os vereadores aprovaram cinco projetos de lei, entre eles a proposta de Jandornelas, que cria em Rio Preto o seguro anticorrupção para obras públicas, que teve apoio de representantes do movimento Brasil Livre, que vieram a Rio Preto receber cópia do projeto. Nós precisamos de mecanismos anticorrupção antes dela existir. Não adianta termos excelentes ferramentas para fiscalizar, investigar, se não tivermos antídotos. E o seguro anticorrupção, que é uma ideologia do professor doutor Modesto Carvalhoça, ou seja, não inventamos a roda, ele traça para nós essa possibilidade, esse mecanismo maravilhoso. E na quarta-feira, a Comissão de Cidadania da Câmara se reuniu com representantes da Associação de Proteção da Cidadania para debater a situação dos pontos de ônibus no município, como a falta de assentos e coberturas. E à noite, solenidade comemorou o Dia do Rotariano no Plenário da Câmara, a pedido do vereador presidente da Câmara, Coronel Jean Charles. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho